Oi gurias, tudo bem? Bem-vindas a um dos vídeos mais esperados desse canal, que é o meu relato de parto. Então se você ainda não viu, eu tive um parto normal, natural, em casa. E aí eu vim contar pra vocês como que aconteceu tudo isso, né? Porque pelo vídeo, vou deixar aqui no link se você ainda não viu, eu mostrei, né? Na verdade a fotógrafa mostrou como que foi o meu trabalho de parto, mas hoje eu vim contar pra vocês o relato. A minha perspectiva, como que eu enxerguei tudo isso. Então primeiro de tudo, que temos um passarinho aqui pendurado no peito. Então se vocês ouvirem mamadas, chorinho, alguma coisa, é Cecília porque eu tô com ela no peito. É o único jeito que ela deixou eu gravar esse vídeo hoje. Mas não tem problema, né filha? Ela mama aqui, a gente fala aqui com a câmera e tá tudo certo. E outra coisa que eu queria muito, muito, muito ter gravado esse vídeo com o meu esposo, porque ele foi, assim, peça fundamental no meu trabalho de parto. Mas infelizmente ele teve que viajar, então a gente não tá conseguindo, não conseguiu gravar esse vídeo há tempo, né? Mas depois eu já convoquei ele pra vir aqui fazer um relato de parto na visão do pai. E eu acho que vai dar tudo certo, então vocês vão ter mais um vídeo aí pra conferir pela visão dele, né? Bom gente, vamos lá. Eu tenho toda a minha gestação gravada aqui no canal, tem uma playlist chamada gravidez, então tem tudo, desde que eu descobri a gravidez eu gravei tudo aqui pra vocês. Cecília estava na minha barriguinha e ela estava com 37 semanas e um dia. Eu não estava esperando que ela fosse nascer de 37 semanas, muito pelo contrário, a data prevista de parto dela era 7 de novembro. Então eu coloquei na minha cabeça que ela só viria a partir dessa data, justamente pra não ficar muito ansiosa. Claro que na medida do possível eu já fui arrumando tudo, deixando tudo pronto, mas muitas coisas ainda não estavam prontas quando ela decidiu vir 20 dias antes do tempo. Cecília nasceu de 37 semanas e um dia. Então, gente, dia 18 de outubro foi o dia que ela nasceu e tudo começa aí. Então, primeira coisa, o que eu senti? Vocês me perguntaram muito, Tami, o que você sentiu como o primeiro sintoma do teu trabalho de parto? Eu fiz fisioterapia pélvica, né? Eu me preparei muito pro momento do parto. E eu lembro que a minha fisioterapeuta falava, Tami, quando você começar a entrar em trabalho de parto, provavelmente a primeira coisa que você vai sentir é cólica. E eu falei, tá, fiquei com essa informação na cabeça, porque eu não tinha sentido cólica a gestação inteira, não era, né, não tinha motivo pra eu sentir cólica, ainda mais no final da gestação. Então, eu fiquei com essa informação na cabeça. Acordei do dia 17 pro dia 18, que foi de uma segunda pra uma terça-feira, 4 horas da manhã e com cólica. Tipo assim, do nada, 4 horas da manhã era em ponto, cravado, 4 horinhas e eu acordei com cólica. E eu já liguei um sinal de alerta. Falei, epa, alguma coisa está mudando por aqui. Mas eu achei que fosse um alarme falso, afinal, com 37 semanas, né, o corpo, ele começa a trabalhar, começa a responder. Então, assim, não imaginei que fosse entrar em trabalho de parto ali com 37 semanas, né. Não avisei meu marido, fiquei quietinha na minha. Falei, ah, se for um alarme falso, nem vou acordar meu marido 4 horas da manhã, né. Ele vai, precisa trabalhar no outro dia e tal, então deixa o menino dormir. Aí eu lembro que a minha doula, em uma das nossas reuniões, ela me disse, Tami, o tirateima é tomar banho, porque a água quente, ela faz ou o trabalho de parto paralisar, né, tipo, se for um alarme falso, então vai paralisar, ou se for realmente um trabalho de parto, ele vai engrenar. Então o tirateima é tomar banho quente. Eu falei, então tá, então vou pro chuveiro. Eu não estava conseguindo dormir. E aí 4 e 15 da manhã eu fui pro chuveiro, fiquei até 15 pra ir 5 da manhã. Eu fiquei meia hora no chuveiro. E aí, gente, começaram a engrenar as contrações. Ao invés de ter paralisado tudo e ter me mostrado que aquilo era só um alarme falso, não. Foi onde começou a engrenar as minhas contrações. E aí eu mandei mensagem pra doula, que é a Adri. Mandei mensagem pra ela, falei, Adri, eu acho que alguma coisa tá acontecendo por aqui, eu acordei com cólica e tô sentindo contrações bem leves, bem leves mesmo, mas elas estão de 10 em 10 minutos, 12 em 12 minutos e tal. Daí ela falou, Tami, cronometra as contrações durante mais uma hora e me avisa. Falei, tá, beleza. Saí do banho 15 pra ir 5, deitei na cama, falei, bom, vou tentar dormir, porque se realmente eu precisar, né, se eu entrar em trabalho de parto mesmo, eu vou precisar estar descansada, né. Eu tinha ido dormir mais de meia-noite, acordei às 4 horas, então eu tinha dormido super pouco. Falei, vou tentar descansar o máximo que eu conseguir. Deitei na cama, deu 15 minutos, gente, senti tudo molhado no meio das minhas pernas. Minha bolsa tinha estourado. Falei, é oficial, é hoje que essa menina vai nascer, não é alarme falso, realmente era contração, né, não era alarme falso, e minha bolsa tinha estourado. Nisso acordei o meu marido, que tava dormindo do meu lado, falei, amor, amor, ele... 11 de sono, né, 5 e 15 da manhã. Aí eu falei, amor, a bolsa estourou. Nossa, ele deu um pulo na cama, ele falou assim, quê? Eu falei, é, eu acho que Cecília vai nascer. Na hora ele levantou... Ai, tadinha, assustei ela. Pecado. Na hora ele levantou, ele falou, não, então já vou arrumar minha mala. Gente, nem eu tinha arrumado a minha mala. No dia anterior, eu tinha separado, pra deixar pra levar pra maternidade, algumas roupas que eu queria, os pijamas, as roupas e tal. Porque no dia 18, que era na terça-feira, eu ia gravar pra vocês o vídeo do YouTube. Então eu ia gravar tudo pra vocês aqui, arrumando a minha mala, os pijamas que eu ia levar, então eu já tinha deixado separado, mas eu ainda não tinha guardado na mala. Tarde demais, né? O Bruno levantou, começou a arrumar a mala dele, ele falou, bom, eu já vou deixar tudo pronto. Mas eu não tava me iludindo, eu falei, amor, vamos fazer as coisas com calma, eu sei que um trabalho de parto pode durar aí 12, 18, 24 horas, então provavelmente a gente só vai pra maternidade, final da tarde, não vamos nos desesperar. A gente também não tinha avisado ninguém da nossa família que eu tinha entrado em trabalho de parto, porque eu e o Bruno, a gente mora sozinhos no Espírito Santo. A família do Bruno é toda de São Paulo, a minha família é toda de Santa Catarina, então a gente não queria deixar ninguém preocupado. Eu falei, não vamos avisar ninguém que a gente tá em trabalho de parto, quando a gente estiver na maternidade, a gente avisa, porque senão, todo mundo ia ficar mandando mensagem, desesperado, querendo saber se nasceu, e a gente no trabalho de parto não ia dar conta de responder a galera. Nisso, avisei a Adri, né, a doula, que tinha estourado minha bolsa, e eu também avisei a minha enfermeira. Eu contratei uma equipe de parto muito boa, justamente, pra que eu não precisasse ir para o hospital assim que minha bolsa rompesse, né. Quando a gente vai pro hospital assim que a bolsa rompe, e você não tem esse acompanhamento domiciliar que eu escolhi ter, é muito fácil, às vezes, você acabar tendo um parto de uma forma que você não desejaria. Eu sonhava muito com o parto normal, e foi por isso que eu contratei uma equipe pra me acompanhar tanto em casa quanto na maternidade. Então, eu tive a enfermeira obstétrica que me acompanhou em casa, eu tive a doula, e aí, no hospital, eu teria o doutor, né, que foi o meu obstetra, e que faria o meu parto. Quando era cinco e meia, mais ou menos, da manhã, eu avisei, né, a equipe, e aí a própria enfermeira, que é a Fabi, ela disse, Tami, fica tranquila, eu aviso o médico, eu aviso a tua fotógrafa, eu ligo pro hospital, fica em paz, não precisa se preocupar com nada, apenas curte o teu momento. E aí eu falei pra elas, falei, olha, eu acho que vai demorar, minhas contrações estão super leves, nem precisa vir pra casa agora, e tal. Tipo assim, eu tava super de boa, gente, eu tava, levantei e tal, fui começar a arrumar minha mala, pensei, bom, vou aproveitar enquanto eu ainda tô de boa, vou arrumar minha mala. Quando vem a contração, eu me abaixo aqui, ó. E essa é uma posição que ajuda um pouquinho, não tá doendo tanto assim, eu consigo conversar ainda. E eu marco aqui no aplicativo. É estranho porque não tem nenhuma posição assim, que pare de doer, sabe? Que doa menos. Ai... 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 Ai, quando passa, parece que não é nem com você. Ai... Ai, eu consigo levantar e seguir a vida. Como se nem fosse comigo, tá tudo certo, tudo lindo. Quer tomar um banho, arrumar essa cara, gente, tô suada, tá calor aqui, tô de pijama ainda. Quero terminar de organizar pra tomar um banho, ficar bem fresquinha. Comer, tô com fome. E eu posso comer, eu trabalho de parto todinho, então... Vou aproveitar desse benefício e vou comer. Mas eu não tava com fome e eu não quis comer. Quando era, mais ou menos, umas sete e meia da manhã, começou a apertar um pouquinho mais a contração. Já fazia duas horas da bolsa estourada. Mais uma contração. Ficar deitada não tá sendo muito bom, mas agora eu vou esperar passar. Porque eu prefiro ficar sentada na bola. tá vindo de cinco em cinco minutos já. Tá vindo de cinco em cinco minutos, já. Vem, filha. Vem pra mamãe, amor. Vem pra mamãejinha, filha. Vem. Vem pra mamãe. Começou a apertar um pouquinho mais a dor de contração. Mandei mensagem pras meninas, né, pra Fabi e pra Dri, que era a enfermeira e a doula. Falei, meninas, tá apertando um pouquinho minhas contrações, tá doendo um pouquinho. Delas, não, a gente já tá indo pra sua casa, em quinze minutos a gente tá aí. Era tipo oito e quinze, elas chegaram as duas juntas aqui em casa. Gente, já tomei banho, nove e vinte e três da manhã. Vieram me socorrer. A Dri é a minha doula, e a Fabi é a enfermeira. Hoje é dia, hein? Hoje é dia, hein? Nasce hoje, Fabi? Nasce hoje. Vamos ver se é sensível. Dezoito de outubro. Dia do médico. Dia do médico, olha só que legal. E já tomei banho, lavei cabelo, as contrações estão... Tá de quanto tempo? Cinco em cinco, né? Gente, tá doendo, viu? Puta merda. Tá lidando muito bem. Gente, tá doendo, viu? Nossa! Tá começando a apertar de verdade. Mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Vou... Você tá lidando super bem. Agora, um passo de cada vez, agora é comer, né? Comer, depois avalia de novo, e depois a gente vai vendo como vai decolar tudo isso. Continuar. Eu queria secar o cabelo, fazer uma maquiagem, mas... Tá rolando. Tem uma contração, aí eu boto o pijama. E tem uma contração, aí eu faço alguma coisa. Então é por partes o negócio aqui. Cecília já chegou mandando. Mas tá bom, vamos lá. Vamos comer. E aí, elas me examinaram, né? Na verdade, a enfermeira obstétrica me examinou e viu que eu estava de 2 pra 3 centímetros de dilatação, 8 e 15 da manhã. Então eu pensei, nossa, vai demorar, né? Porque eu só tô com 2 centímetros e eu tava assim, zero, zero esperando um parto rápido, gente. Sério. Não esperava, porque eu não queria me iludir, sabe? Eu não queria pensar, nossa, daqui 2 horas a minha filha já pode ter nascido e daí quando você vai fazer o toque, você ainda quase não teve dilatação, é só frustração. Então eu já coloquei na minha cabeça que meu trabalho de parto ia ser longo, que ia demorar lá minhas 12 horas, pelo menos, porque se fosse antes disso, eu tava no lucro, né? Aí, beleza, fui tomar banho, elas falaram, Tami, vamos pro banho porque a água é quente, ela melhora, né? A dor e tal, faz com que você não sinta tanto. Beleza, fui pro banho, acho que eu fiquei uns 40 minutos no banho, lavei cabelo, isso que eu já tinha tomado um banho 4 da manhã, né? Mas às 8 e pouco eu voltei pro banho, lavei cabelo, fiquei de boa e tal. Aí quando enjoei de ficar lá dentro do chuveiro, já tava toda enrugada, aí eu saí do chuveiro, aí pedi até ajuda pra elas me ajudarem a secar o cabelo e tal, mas não deu, gente. A dor começou a ficar muito forte a partir daí, sabe? Enquanto eu tava no chuveiro, tava mais de boa, mas eu saí do chuveiro, as dores começaram a ficar mais intensas e tal. Eu não conseguia comer porque eu não tinha fome, eu até tentei comer, o Bruno fez um café pra mim, foi a única coisa que eu consegui comer durante o trabalho de parto foi o café, mas eu teria até que ter comido, né? A enfermeira, a Fabi me falava, Tami, eu tô preocupada porque você tá em jejum, você não comeu nada, vem comer, vem comer. E isso que eu achei legal, assim, que o tempo todo eles queriam que eu tivesse bem alimentada, né? O Bruno foi no mercado, comprou Gatorade, não encontrou água de coco, mas ele ia comprar água de coco também, então eu tava, assim, o tempo todo sendo muito bem observada, ouvindo o coração do bebê também, então a Fabi tava o tempo todo ouvindo o coraçãozinho da neném, né, da Cecília, então tava tudo certo. Aí as contrações começaram a ficar bem apertadas, assim, mas eu ainda conseguia conversar, ainda conseguia falar durante uma contração e outra, né, tava tudo certo. Então enquanto você consegue conversar, enquanto você consegue ouvir o que falam com você durante a contração, tá tudo bem, o problema é quando você não consegue mais, minha filha. Aí o negócio pega. E aí elas me examinaram de novo, eu falo elas, mas somente quem faz o toque é a enfermeira obstétrica, né, que aí ela examinou, fez o toque 10 horas da manhã, e eu estava com 4 centímetros. Em média, uma mulher, ela dilata, num trabalho de parto, 1 centímetro por hora. Então às 8, 8 e 15 eu tava com 2 centímetros, às 10 eu tava com 4, teoricamente foi ali 1 centímetro por hora, como é a média normal de uma mulher em trabalho de parto, né. Claro que tem as mulheres fora da curva, tudo bom, mas teoricamente essa é mais ou menos a média, né, 1 centímetro por hora, tanto que elas não ficam fazendo o exame de toque o tempo todo, porque dói fazer o exame de toque, tá, então assim, ó, fica uma informação aí, dói fazer, que é desconfortável, ela tem que colocar o dedo lá dentro, né, sentir o colo do útero, ver se o colo do útero já tá afinando, enfim. Então eles não ficam a cada 15 minutos te cutucando, óbvio, né, nem eu queria que ficassem. Então elas examam, a enfermeira examina mais ou menos, né, a cada 2 horas pra ver se o trabalho de parto tá evoluindo mais ou menos 2 centímetros a cada 2 horas. Com 4 centímetros às 10 horas da manhã, beleza, eu ainda conseguia conversar e tal, não conseguia mais comer, falei, ai, não quero comer, não aguento comer. Eu já tinha finalizado minha mala, tava tudo certo, só que a partir disso, as minhas contrações, elas começaram a ficar muito puxadas, assim, com muita dor. E aí eu comecei a vocalizar, que é tipo, tipo assim, não era gritar, mas chegou uma hora, gente, que não adiantava mais. Eu gritei, eu acho que eu acordei a vizinhança inteira, porque eu sentia que aliviava a minha dor gritar, sabe? Até, até a, eu tive a orientação de falar, tipo, ó, quando começa a contração, você começa a vocalizar, quando tá no pico, você grita pra gente saber que tá no pico, e aí depois vai aliviando, mas eu não conseguia, gente, eu gritava do começo ao fim mesmo, eu ergui todo mundo no grito nessa casa, porque eu não aguentava de dor. e aí 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 as minhas contrações começaram a ficar muito puxadas Muito fortes mesmo E eu olhava, eu lembro que eu olhei pra Fabi uma hora Eu falei assim, Fabi me ajuda, por favor Tipo assim, é uma dor, gente Que eu, você não sabe o que você faz da sua vida Se você sai correndo, se você fica parada Se você deita, se você se joga no chão Se você sobe na parede, você não sabe o que fazer A dor, ela te persegue por onde você for Então nada que você faça vai fazer doer menos, tá? Então não é pra assustar vocês, mas foi realmente o que eu senti E aí eu gostava de passar as contrações mais agachada Tipo assim, ou com as pernas em pé, mas abaixada na cama E algumas contrações eu deitava na cama Porque aí eu sentia meu corpo relaxar entre as contrações E aí eu lembro que eu pensava Meu Deus, se isso tá em 4 centímetros e tá muito E tá doendo tanto, eu não vou aguentar até o final E eu pedia, Fabi, eu quero analgesia Fabi, eu quero analgesia E no meu plano de parto eu já tinha avisado Que eu queria tomar analgesia Por quê? Eu sempre quis um trabalho de parto Onde eu estivesse consciente do que tava acontecendo Eu não queria ir pra partolândia, como falam, sabe? Eu queria saber o que tava acontecendo Eu queria entender o que que tava acontecendo comigo Eu queria estar mais racional Então a Fabi me explicou Tami, você está de 4 pra 5 centímetros Tá muito cedo pra gente ir pro hospital Porque se você tomar analgesia agora Analgesia vai passar o efeito A Cecília ainda não vai ter nascido A gente não pode ficar dando analgesia em cima de analgesia Dose em cima de dose Não é saudável nem pra você, nem pra bebê Então vamos aguentar mais um pouquinho Quando você tiver com 6 centímetros A gente vai pro hospital E eu prometo pra você Que você vai ter tua analgesia Eu lembro disso até hoje Lembro disso até hoje Que a Fabi ficou me devendo a analgesia E eu falei, tá bom Nisso também chegou a fotógrafa O que assim, foi uma benção Por quê? Geralmente a fotógrafa Que é a Fernanda Maravilhosa Da Nascer Fotos Geralmente ela não acompanha o trabalho de parto em casa Ela acompanha a partir da maternidade Porque, né, quando você tá ali de 4 De 5 pra 6 centímetros Aí a gente vai pra maternidade Onde você continua o trabalho de parto Até o expulsivo e até a criança nascer Mas como eu sou muito amiga da Fê Ela é uma querida Ela falou, Tami, eu vou na sua casa Acompanhar teu trabalho de parto desde casa Eu falei, ai, obrigada Fê Fiquei super feliz, assim Foi um presentão, sabe? E aí foi por isso que a Fabi Que a enfermeira falou Eu vou chamar a fotógrafa, né? E era muito engraçado, gente Porque no meio da contração As contrações começaram a não ter mais intervalo Entre uma e outra, sabe? Então antes que tava de 5 em 5 minutos Começou a não ter mais esse intervalo Começou a vir uma atrás da outra Uma atrás da outra E eu lembro que eu falava Pro Bruno ficar comigo Só que eu não conseguia nem abrir os olhos Pra ver se o Bruno estava no quarto comigo Então muito fácil Vou ficar aqui Então, muitas vezes eu pedia as coisas, mas eu não sabia nem o que eu queria. Por exemplo, a Dri, que é a doula, né, ela foi fundamental no trabalho de parto, porque ela fez massagem, ela segurou o quadril, pedia pra prender o cabelo, ela me ajudou a prender cabelo, umas coisas assim, tipo, até arrumar minha cama, que a minha cama tava toda bagunçada e aquilo tava me incomodando, eu falei, ai, eu queria tanto arrumar essa cama. Ela falou, não, deixa que eu arrumo pra você, fica tranquila. Tipo assim, eu fui pro banheiro e quando eu voltei a cama tava arrumada já, sabe? Então, o legal de você ter uma equipe que cuida de você dentro de casa é que você tá no conforto da tua casa, né? Por mais que as dores sejam muito intensas e são muito intensas, você ainda tá no conforto da tua casa, você ainda tá ali na tua cama, né? Você não tá lá no hospital com um monte de gente que você não conhece, vulnerável, com um monte de gente, às vezes, falando que você tem que fazer isso ou aquilo, enfim. E aí, no trabalho de parto, começou a ficar muito puxada e aí foi onde eu consegui deitar na cama algumas vezes, porque entre uma contração e outras vezes dava um intervalo tipo de dois minutos, assim, eu quase pegava no sono, de tão cansada que eu já tava, sabe? Eu quase, eu lembro que assim, eu ia longe, meu pensamento ia tipo, pegava na mão do sono, assim, aí vinha outra contração, eu me obrigava a acordar, sabe? Mas de tão cansada que eu já tava, porque não tava tendo intervalo entre uma contração e outra. E aí, de novo, eu pedi, eu falei, gente, eu preciso ir pro hospital, eu preciso tomar analgesia, eu não vou aguentar. Eu lembro que eu me agarrei na coberta, assim, uma hora numa contração, eu fechei os olhos e eu só falava, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Porque minha gestação toda, eu orava e eu falava, Deus, eu não peço um parto rápido, eu não peço um parto sem dor, mas eu peço que o Senhor me sustente, eu peço que o Senhor me dê força pra aguentar, sabe? Então, ali na contração, eu não pedia pra que Deus fizesse com que aquilo acabasse logo. Eu não pedia pra que Deus fizesse com que Cecília nascesse logo, eu não pedia um parto rápido, eu só pedia pra que Deus me desse força pra continuar, sabe? E eu falava, Jesus me ajuda, Jesus mesmo me sustenta, Jesus me dá força, me dá força, eu preciso aguentar. E é óbvio que passou na minha cabeça fazer uma cesárea, porque quando você tá naquele momento de dor, não importa o que vão pensar de você, não importa se vai doer depois, não importa se vai ter cicatriz, não importa se vai ser pior depois a cesárea, o que você quer é que tirem a tua dor na hora, e acabou. E aí, quando eu pedi de novo pra ir pro hospital pra tomar analgesia, tanto a Adri, né, quanto a Fabi, elas me ofereceram, elas falaram, Tami, então vamos fazer assim, vamos tomar banho, toma mais um banho, fica no chuveiro, porque antes, quando eu tava no banho, tava menor, assim, a intensidade da dor. E elas falaram, então vamos pro banho, fica mais um pouquinho no banho, quando você sair do banho, a gente faz mais um toque, se você já tiver de 6cm, a gente vai pra maternidade. Falei, então tá bom. Quando eu topei de ir pro banho, eu senti uma vontade muito, muito forte de fazer cocô. E isso é um tabu em muitos lugares, mas é absolutamente normal, gente. O cocô é fisiológico e ele faz parte do trabalho de parto. Tem muita gente, muita, muita, muita mulher que faz cocô no trabalho de parto, e também tá tudo bem, tá tudo normal, né. A enfermeira sempre fala, a doula também, que elas ficam felizes quando tem o cocô, porque é sinal que logo vai nascer, é sinal que o trabalho de parto tá evoluindo. E eu senti uma vontade muito, 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 muito forte de fazer cocô. Aí eu falei pra elas, falei, gente, eu vou fazer cocô, eu vou fazer cocô, eu vou fazer cocô. E tipo assim, na hora, gente, esquece a vergonha. Você não quer nem saber de vergonha, você não quer nem saber de nada. Eu penso, meu marido ali, gente, imagina eu fazer cocô na frente do meu marido. E não era tipo assim, ah, eu vou até o banheiro. Não, gente, eu não tinha força pra ir até o banheiro. Eu simplesmente me abaixei na beira da cama, assim, e se tivesse que fazer cocô, eu ia fazer cocô ali. Paciência. Eu lembro que o Bruno até foi no banheiro, pegou o rolo de papel higiênico pra ir ali, tipo, limpar meu cocô, tadinho. Quando eu fiz muita força e não saiu cocô, porque não era cocô, a doula falou, não é cocô, não tem cheiro de cocô. Nisso, a enfermeira já, hum, alguma coisa está acontecendo. E ela falou, Tami, vai pra cama que eu preciso te examinar. Mas, gente, eu não tinha mais condição de sair do lugar que eu tava. Eu tava lá, crocada, na beira da cama, quase fazendo cocô. E eu não tinha condição de sair dali. Aí eles tiveram que ir em três. O Bruno, a Fabi e a Adri me colocaram na cama. Quando ela me colocou na cama, ela não precisou nem fazer o toque. Ela já viu que ia nascer. E aí, a gente viu que não ia dar tempo também de ir pra maternidade. Só que, gente, isso foi muito rápido. Pra vocês terem ideia. 10 horas, elas fizeram o toque. E eu tava com 4 centímetros de dilatação. 4? 4 centímetros. Isso devia ser mais ou menos 11, 15 da manhã. Tipo assim, 11 em 1 hora e 15, praticamente, eu dilatei de 4 centímetros pra 10. Imagina. Quem que ia imaginar que em 1 hora a menina ia nascer? Ninguém, né? Então, assim, quando a gente viu que não ia nascer, que ia nascer e que não ia dar tempo de ir pra maternidade, a Fabi olhou pra mim e ela falou, Tami, sua filha vai nascer. Em nenhum momento, nenhum segundo passou na minha cabeça medo ou incerteza ou nada. Eu só falava, glória a Deus que vai nascer. Tirem essa dor de mim, por favor. E aí, a Fabi olhou pra mim e ela falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio. E aí, tipo, eu lembro que na próxima contração eu senti Cecília já coroando. E aí eu lembrei da fisioterapia pélvica. Eu lembrei da dor que eu sentia quando a gente fazia o epinô. E eu lembrava da instrução que eu tinha, né? De não fazer uma força muito, tipo, forte, assim, pra sair o neném. Porque isso causa laceração. Então, tipo, eu fiz uma força, saiu, tipo, metade do rostinho da Cecília. Aí eu fiz outra força, saiu aqui o rostinho, né? A cabeça inteira. Na terceira força saiu a Cecília, ela já veio pro meu colo. Saiu o corpinho todo, ela já veio direto pro meu colo. Então, assim, foi muito rápido, gente. Tipo, em uma contração eu sentia aquela vontade muito forte de fazer cocô. Na outra contração elas já me examinaram e viram que tava nascendo. Na outra contração Cecília já nasceu. Não deu tempo de fazer nada, sabe? E ninguém nunca imaginou que eu ia dilatar de 4 centímetros pra 10 em questão de 1 hora e meia. Porque Cecília nasceu exatamente 11 e 27 da manhã. Então, eu imaginava que eu ia, sei lá, tava previsto a gente ir pra maternidade ali por 2 da tarde. Tava previsto pra Cecília nascer mais ou menos depois das 5 da tarde. E ela simplesmente nasce às 11 e 27, num parto natural, lindo, sem nenhum tipo de intervenção, sem analgesia, sem indução, sem nada. Simplesmente a vontade de Deus e da Cecília de vir ao mundo naquele momento, daquela forma. Então, não era o meu plano ter tido a Cecília em casa. Muitas pessoas, talvez, vendo o vídeo, acharam que eu quis ter o meu parto em casa. E não era o plano. E aí, na hora, as meninas já avisaram o meu doutor, né? O doutor Fernando. Então, ele voou aqui pra casa. Tanto que, assim, eu peguei Cecília nos braços, fiquei um pouquinho com ela. Minha hora ouro foi enorme, porque eu fiquei o tempo todo com a Cecília. Foi maravilhoso, né? Até a gente ir pra maternidade, enfim. Aí, eu peguei Cecília nos braços. Bruno ficou comigo. Ah, nessa parte, óbvio que entra o Bruno também, né? Mas é porque, muitas vezes, eu tava com os olhos tão fechados, sentindo as contrações. Eu não conseguia olhar se ele tava ali comigo. Óbvio que na parte, né, do expulsivo e ali na parte final, sim. Mas quando ele viu que ia nascer, coitado do Bruno, teve que se transformar em 50. Parecia um polvo. Carrega coisa pro carro e pega coisa pra mim e me ajuda e fica comigo e leva coisa. Gente do céu! Foi correria total, porque a gente nunca imaginou que seria tão rápido. E aí, na hora do expulsivo, ele tava aqui do meu lado. Eu lembro que eu me firmei, assim, nos braços dele pra fazer a força, sabe? Aí, eu me pendurava nele pra fazer a força pra Cecília sair. E aí, tem uma foto linda que ele tá, tipo, deitado do meu lado, assim. Que ele tá com a cabeça baixa, que ele tá chorando. Coisa mais linda, gente! Foi lindo ver o nascimento da nossa pitoca. Aí, eu desci, né, com a Cecília nos braços. Mas a placenta ainda estava dentro de mim. Aí, a gente foi até a sala. Quando a gente tava indo pra maternidade, aí falaram, não, o doutor já tá chegando. O doutor já tá chegando, tá vindo pra cá. Gente do céu! Acho que meu médico pegou um foguete pra chegar aqui em casa. Porque eu moro em Vila Velha e eu ia ganhar a Cecília em Vitória. O médico mora em Vitória. O hospital é em Vitória. A clínica... É tudo em Vitória. Mas eu moro em Vila Velha. E aí, tipo assim, em cinco minutos, meu médico brotou aqui em casa, do nada. E aí, ele viu que já tinha nascido, que tava tudo bem e tal. Aí, eu deitei no sofá e eu expelhi a placenta no meu sofá, gente. Um monte de toalha, um monte de pano embaixo, que é muito sangue, né, gente? Se vocês querem ter um quarto em casa, vocês se preparem, porque é muito sangue. Mas graças a Deus, deu tudo certo. E aí, eu expeli, então, a placenta. Aí, eles deram um nó, né, no cordão, pra não ficar passando, acho que, tanto sangue entre a placenta pra Cecília, porque ainda não tinha sido cortado o cordão. E a gente foi pra maternidade. Aí, nisso, a gente já foi pra maternidade. Chegando lá, meu médico... Falei que ele foi de foguete, né? Ele já estava lá na maternidade, me esperando também. Quando eu cheguei, ele já estava lá me esperando, junto com a fotógrafa. Aparece no vídeo que eu postei, né? E aí, foi onde eu fui pra sala de parto, ele me examinou. Eu só tive laceração grau 1, que não precisou de nenhum tipo de ponto. Então, graças a Deus, menos ainda intervenções e pontos e anestesias. Não precisei de nada, gente. Nada, nada, nada. Eu saí da maternidade 48 horas depois, eu não tinha levado uma picada, gente. Não levei soro, não levei ocitocina, nada, nada, nada. Simplesmente, Cecília nasceu da forma mais natural e, assim, possível, sabe? Inacreditável. E aí, foi onde, lá na maternidade, então, a gente avisou a família que Cecília tinha nascido, né? Porque, realmente, na hora do trabalho de parto, impossível ficar com o celular, impossível ficar falando com as pessoas, respondendo todo mundo. E aí, o Bruno cortou, então, o cordão umbilical da Cecília. E tá aqui a nossa princesa, tá dormindo, tá aqui. Hoje, ela está com 21 dias, faz exatamente 3 semanas desse dia tão especial do nosso parto. Por ter sido uma primeira gestação, geralmente, acontecem duas coisas, né? A primeira delas é que a gestação, ela vai mais além do que 37 semanas. Mas a dona Cecilinha quis vir antes. E, geralmente, também, o parto demora mais do que o meu parto, né, gente? Meu parto foi muito rápido, assim. Minha bolsa estourou 5h15 da manhã, Cecília nasceu 11h30. Mas eles consideram o trabalho de parto ativo mesmo, a partir de 4cm de dilatação. Eu tava com 4cm às 10h da manhã, então, em uma hora e meia, minha filha nasceu. E esse foi o meu relato, gente. Eu acho que passei pra vocês tudo que eu queria passar. Foi lindo, foi mágico, apesar de ter sido completamente diferente do que a gente tinha planejado, né? Eu planejei ir pra maternidade, planejei fazer tudo com calma, tudo tranquilo. Mas Cecília e Deus escolheram a hora dela nascer. Eu sou muito grata a isso, de verdade, muito grata. Eu lembro que eu até comentei com a minha fisioterapeuta, né? Eu falei, nossa, eu queria muito ser daquelas mulheres que perguntam, Ah, você tomou analgesia? E eu falar, não que não deu tempo de tomar. Gente, foi exatamente isso. Não deu tempo de tomar analgesia, não deu tempo de ir pra maternidade. Por isso que Cecília nasceu em casa. Não foi planejado por nós, mas foi altamente planejado por Deus. E é isso que importa. Então, eu sou muito grata a toda a equipe que me acompanhou. A Dri, que foi a minha doula. A Fabi, que foi a minha enfermeira. O doutor Fernando, que é meu obstetra. A Fernanda, que é a fotógrafa. E é o meu marido excepcional, maravilhoso. Que esteve ao meu lado em cada minuto do trabalho de parto, né? O Bruno. Então, assim, só tenho a agradecer, realmente, a todo mundo que esteve comigo. Que acreditou em mim. Dá vontade de desistir, sim. Não vou mentir pra vocês. Não é fácil. Mas, assim, Cecília saiu, gente. Acabou a dor no mesmo minuto. Sério, acabou a dor no mesmo minuto que Cecília saiu. Eu saí nova. Eu saí caminhando, gente. Eu levantei da cama, peguei Cecília nos braços e desci as escadas da minha casa. E fui até o carro caminhando. Então, assim, coisas que... Às vezes, uma cesárea que eu teria, talvez, optado no desespero, eu não poderia fazer. Né? Então, é realmente... A gente só pensa nessas coisas quando a gente tá ali num momento da contração. Que tá realmente doendo muito. Você não sabe mais o que fazer, né? Pra parar de doer. Mas, é isso, gente. Deu tudo certo. Temos uma benção aqui em casa. Eu já falei que no próximo, com oito meses, eu já fico ali, alugo um apartamento do lado da maternidade. Que com oito meses eu já tô ali, de assim, de anão, batendo lá na maternidade. Pra ver se eu já tô dilatando. Porque, ó, foi pauleira, viu? Gente, esse foi o relato. Quero gravar um também com o meu esposo. Que ele conte pra vocês como que foi. Eu acho que vai ser muito especial saber, né? A versão dele também. Infelizmente, ele não pode estar aqui comigo. Mas eu já tinha que ter gravado esse vídeo há mais tempo pra vocês. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado. E também, não deixem de ver o vídeo. Se você ainda não viu, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Porque o vídeo tá simplesmente incrível. O trabalho da Fernanda foi excepcional. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Olha quem acordou e veio dar oi pra vocês. Fala eu vim dar oi. Oi, gurias. Oi, fui eu que nasci apressada. Ai, gente. Opa, saúde, minha filha. Eu esqueci de falar pra vocês que ela nasceu de 44,5 cm e 2,635 kg. Então, ela nasceu bem pequenininha. O que facilitou e muito ela ter nascido rápido. Se ela fosse um bebezão de 4 kg, possivelmente ela teria demorado muito mais pra nascer. Diga, mas eu vim pequenininha, meu amor. Eu vim pitoquinha. Gente, olha os cabelos tudo bagunçado de quem tava dormindo no colo da mamãezinha. Né? É esse olho lindo. Fala, oi, titias. Oi. Eu sou toda molinha ainda, gente. Eu sou toda molinha. Toda molinha, sim. Molinha, molinha. Uhum. Amor da vida da sua mamãezinha. Fala, tchau, gurias. Esse foi o relato de parto da minha mamãe. É gostosa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.